Vocês já escutaram a história da maior flor do mundo? Então vamos lá, vou contar pra vocês. Era uma vez um menino que morava numa aldeia. E nessa aldeia, os mais velhos tinham a mania de desmatar as florestas. Certo dia, o menino foi acompanhar o pai nessa devastação. E aí, quando ele estava lá, o pai estava arrancando o único verde daquela floresta, ele encontrou um pesourinho. E o que foi que ele resolveu? Correu para o cabo do pai e pegou uma caixinha de papelão filadinha. E foi de encontro aquele besouro e guardou o dedinho da caixa. E foi-se embora. Chegando em casa, todo alegre, ele correu para a mãe. Mãe, mãe, olha o que eu achei! E aí, quando abriu aquela caixinha, o que foi que aconteceu? O besouro voou. E o menino ficou aflito e a coisa que ele ficou fazer subiu no muro e o besouro estava indo lá longe. E ele ficou desesperado. E como toda criança, ele pulou aquele pequeno murinho e saiu corrido atrás do besouro. E subiu nos galhos de águas, nas árvores secas que vinham e pulou colinas e caiu e levantou e pulou o lado atrás do besouro. Chegou aí um momento, em um lugar em que ele teria que decidir se ele ficaria ou se ele ia em frente. Porque ele já estava em um lugar longe de onde ele morava. Aí ele pensou, pensou, pensou. Vou ou vivo? E ele resolveu ir. Pulou a colina, pulou outra colina, passou por outro lado, andou quilômetros de quilômetros. Quando, de repente, encontrou uma colina gigante. E lá, tem uma coisa pequenininha. E ele ficou curioso. O que é aquilo? O que é aquilo ali que eu estou vendo? Nossa, mas é tão morta essa colina, vou ter que subir. Subiu. Subiu, subiu. Chegou lá em cima cansado. E sabe o que ele encontrou? Nem a sorte, nem a morte. E ele encontrou uma florzinha. Mas essa flor estava tão murcha, tão seca. E ele ficou assim, pensando. E agora, o que eu tenho que fazer para salvar essa flor? A flor já está morrendo. Vocês sabem que todas as flores, todos os vegetais, elas necessitam de? Água. E a água estava lá no lago, bem lá atrás. E para ele voltar, para pegar a água, ia ser um trabalhão, né? Mas ele fez isso. Eu vou, eu vou salvar essa plantinha. E foi lá e correu e pulou. Chegando no lago. Colocou na mão. Ah, que capinha. Pegou na mãozinha. E foi correndo. Correu, subiu, desceu. Chegou lá. O que foi que ele... Quantas gotas a água nós tinha na mão dele? Três. Três gotas. E aí foi lá, ó. Colocou, regou a plantinha. Clique, clique, clique. De repente, a flor já começou a ficar menos troncha. Menos murcha. E ele foi de novo. Correu, correu, correu. Até cansou. Ficou cansado. E resolveu deitar-se ali. E acabou ele no som. Enquanto isso, os pais já estavam preocupados. Porque já era tarde, horário de criança estar em casa. E agora, cadê meu filho? Começou a procurar pela vizinhança e nada a encontrarem. Quando, de repente, os pais olham para o monte, para aquela colina e vê algo gigante. Algo que ninguém nunca tinha visto naquela aldeia, porque toda devastada, toda... Eles arrancavam as nossas árvores, as florestas. E quando ele olhou, eles olharam, ele encontrou uma grande flor imensa. E resolveu seguir. E de encontro aquela flor, para ver se encontrava o filhinho deles. Chegou lá. Lá estava o menino, dormindo com a criança. Pegou-lhe o colo e voltou para casa. E desde aquele dia, aquele menino foi visto na aldeia como um herói. Um herói porque ele salvou a única coisa de bom que tinha naquele lugar. Um dos únicos verdes. E ele foi considerado um herói. Esse conto é o conto de José Saramago. É um conto ecológico. Que trata sobre a história de um menino que ele não mediu esforços para salvar uma flor. E se todos nós fôssemos assim? Não mediu os esforços para salvar o meio ambiente. Será que ele estaria assim? Não. Não estaria. Então está na hora de acordar. Gostaram do conto? Gostei. Gostei. Vão lá. Vão lá.